Todo chovendo, né? Será? Mas não. A previsão tá mostrando pra gente que é só agora, nesse início de manhã, e aí dá aquela chuvarada repentina, chove num bairro, não chove no outro, principalmente nos municípios da faixa litorânea. Depois essa nebulosidade vai seguindo pra outras regiões. E no mapa, aqui, ó, do Instituto Nacional de Meteorologia, nas imagens de satélite, né, ele tá mostrando pra gente justamente essa condição. Tá vendo que não tem aquele colorido aqui no nosso mapa, que representa essa chuva um pouco mais volumosa? Então, os mapas estão mostrando que chuva volumosa pra hoje não. É só essa chuva passageira mesmo, que deve ser registrada em vários municípios egipanos, e não só aqui na capital e na região da Grande Aracaju. Mas logo na sequência, o sol aparece e deve predominar um pouco mais no dia de hoje. Porque nos últimos dias a gente vem falando aí de tempo parcialmente nublado, chuva o dia todo, assim, vai e volta, sol aparece um pouco mais escondido, mas apesar dessa nebulosidade no início de manhã, pode chover à tarde? Pode sim, mas o volume é um pouco bem menor do que nos outros dias, do que vem sendo registrado. No mais, é esse amanhecer assim mesmo, com chuva, em várias regiões de Sergipe, fica com aquela cara de preguiça, né? É. Nossa, não dá nem vontade de sair da cama, né, Michelle? Porque ela tem que sair, né? Porque ela é sozinha de chuva. Aí eu vou mostrar pra você como é que amanheceu aqui em Aracaju, pra você ter essa... Não sei, fica com essa formação. Inclusive, até tinha visto uma imagem aqui, mas o arco-íris já foi embora. Ele aparece, dá o ar da graça. O arco-íris é rápido mesmo, né? E geriam, né? Quem viu, viu. Quem não viu, fica para a próxima. Porque é uma característica que deve se repetir aí nos próximos dias também, tá, gente? Não é algo que vai demorar, não. Então, tem essa característica para os próximos dias. Aí falamos que o dia amanheceu com chuva em vários municípios, principalmente da faixa litorânea. Tem previsão de sol predominar o restante do dia? E eu vou mostrar pra você o mapa do Centro de Meteorologia de Sergipe, que mostra essa condição pro dia de hoje. Dá uma olhada aqui na...